Juliana descobriu o câncer de pele através de uma pequena ferida na cabeça. Na família, ela foi a primeira pessoa a ter a doença. O tratamento precoce ajudou na retirada do câncer, que poderia evoluir para um tumor maligno. Eu descobri o câncer de pele através de uma feridinha. Notei na parte acima da orelha, entre a orelha e o couro cabeludo, uma feridinha que nunca cicatrizava. Então, isso me chamou a atenção, porque a princípio eu achei que era uma feridinha comum, que iria cicatrizar com o tempo, como a gente tem às vezes na pele. Só que após alguns meses, eu percebi que não cicatrizava de jeito nenhum. Então, fui ao meu dermatologista, quando ele viu, ele desconfiou do câncer de pele, fizemos a biópsia e confirmou. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de pele é o mais frequente do Brasil. O município corresponde a 30% de todos os tumores malignos no país. As principais vítimas são pessoas de pele clara e que se expõem demais ao sol. Esse mutirão, na realidade, a grande finalidade é alertar a população sobre o sol. O sol, principalmente atualmente, né, que o nosso sol está muito intenso. E, ao mesmo tempo, detectar os casos de câncer de pele, os quais nós detectamos e encaminhamos para a cirurgia já. Então, fazendo, assim, um benefício à população que a gente sabe a dificuldade, que é você conseguir marcar um dermatologista. Pensando em alertar a população sobre os riscos da exposição ao sol e sobre a importância da prevenção do câncer de pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha Dezembro Laranja, que já acontece há cinco anos. Uma das ações é o atendimento gratuito com exames e consultas com dermatologistas. Salvador está entre as cidades contempladas pela iniciativa. Alguns tipos de câncer de pele, eles são basicamente produzidos pelo sol. Não tem outra causa, certo? Então, como o carcinoma basocelular é o mais comum, é o mais frequente. Na realidade, é o que tem o maior índice no mundo. É o basocelular de todos os cânceres, é o que mais nós temos. Então, ele tem uma relação com o sol. É basicamente o sol que é quem produz o carcinoma basocelular. Principalmente nas pessoas de pele clara, olhos azuis, são pessoas que são mais susceptíveis a ter esse tipo de câncer. Quem já passou por um câncer sabe a importância de estar permanentemente atento. Raras vezes eu tomava até a precaução necessária. Ainda mais a gente jovem, a gente gosta muito de estar com aquela pele mais moreninha, um pouquinho mais bronzeada. Então, até seguindo um pouquinho essa tendência, eu gostava muito de tomar sol. Só que, não tomando os cuidados, veio a consequência. A gente sempre acha que vem, que nunca vai chegar perto da gente, que é uma coisa muito distante. Pelo fato de eu ter uma família muito branquinha, de nunca ter tido nenhum caso na minha família, eu achava que era praticamente impossível acontecer. E fui surpreendida. O meu já estava num tamanho maior, que eu não poderia tirar, por exemplo, em um consultório. Então, precisei passar por uma cirurgia justamente por conta disso. Obrigado. 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 Obrigado.